Queria vos falar também da questão dos canais. Então o que temos aqui, o que está aqui ligado atualmente são os canais, estes aqui, são os canais da Snake ou Multicabos ou da Caixa de Som, como quiserem chamar. Estes canais são aquela caixa que está lá à frente. E então, isto está ligado da seguinte forma, canal 1, cabo 1, canal 1, cabo 2, canal 2, 3, 3, etc. Estes dois, o 7 e o 8, não tem aqui nada ligado, porque atualmente o canal 7 e 8 são os retornos, mas tem aqui o canal 9, o cabo 9, canal 9, 10, 10, etc, etc. E convinha que deixassem as coisas assim, isto é, não misturassem os cabos, porque é muito mais fácil. Alguém chegar lá à frente e dizer, olha, eu vou ligar a minha guitarra no canal 11. Então vocês já sabem, em vez de andarem à procura qual é o canal, não, não está aqui, está aqui, não, não, já sabem que ele está aqui. Se porventura acharem necessidade de mudar alguma coisa, quando terminarem, ponham tudo como está. É muito mais simples, é muito mais simples de alguém novo aqui chegar e encontrar tudo direitinho, do que depois chegar aqui e andar a trocar canais outra vez e passar duas ou três semanas e está tudo trocado. Tem que se voltar a pôr tudo normalmente e é sempre uma confusão. Era, se era mais um conselho que eu vos queria deixar e, sobretudo, cuidem bem deste material. Este material é novo. Se houver algum problema, digam, se houver algum cabo partido, se houver alguma ligação que não funcione, se houver, se estragarem um cabo, se estragarem, digam para se poder arranjar. E eu espero que consigam, possam usar isto da melhor maneira para o serviço na Igreja, para o serviço no Reino de Deus. Só mais uma coisa que eu vos queria dizer, relativamente aos tampos das mesas, elas são frágeis, como vocês viram num dos vídeos, estão aqui dois parafusos, elas são frágeis, não me ponham nada pesado aqui em cima, cuidem bem deste material, não se sentem aqui em cima que isto não é tão seguro como esperam. Está aqui, é uma mesa de trabalho, vou pôr um computador, para pôr uns papéis, para pôr um dossiê, o que é que seja necessário. Mas, por favor, não se sentem aqui em cima. E pronto, temos a mesa de som. EPM12 Soundcraft. Espero que possam usar da melhor maneira. Mais uma vez, tenham perguntas, Escrevam nos comentários, digam qualquer coisa que estou aqui para vos ajudar, para vos explicar.